O LBR em cima da notícia hoje, terça-feira, dia 9 de março. Estamos aqui no departamento municipal de trânsito e transporte. Bom dia, dona Regina. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. O que decidiu agora? Como que faz? Como que fica o trânsito aqui, o departamento? O departamento vai ter uma pessoa disponível das 8h às 5h. O caso seria você? Você vai ficar agora das 8h da manhã, 5h da tarde? Aham, e o Adelson, a partir de hoje, começa a me passar os serviços que têm que ser feitos. Certo, mas ele entra o que hora, o Adelson? Há uma hora. Ele entra uma hora e ele entra até as 21h? Eu não sei. Mas agora o departamento vai ficar aberto das 8h da manhã, 5h da tarde? Isso. Fica com você, né, Regina? Legal, então. Bom dia para você, Regina. Bom dia. Valeu. Portanto, tá aí. Agora o departamento fica aberto com a dona Regina, das 8h da manhã. À 1h da tarde. Das 8h da manhã, 5h. Das 8h da manhã, 5h.